A polícia chegou até esse suspeito, né, e aí prender a droga é bem comum, bem normal, mas tava lá, né, na cueca. E ao meu lado tá o delegado Arthur Fleury pra gente contar o que aconteceu de fato e eu falei pra ele, se eu cair na gaitada, na risada, o senhor já me perdoa. Doutor, mas uma situação como essa prova que a polícia tá atuando, né, independente da situação, né, e até mesmo, independente dos lugares onde a droga estiver, vocês vão atrás pra poder apreender essa situação. Que seja aquele inolácio guê, exatamente, né, pra você ver o que a polícia passa, né. Um brilhante trabalho aí dos nossos agentes de polícia, né, dos privantes que fizeram esse flagrante. E a droga, realmente, o pessoal, ele é bem criativo pra esconder, né, já achou em tudo quanto é coisa que você imaginar, em fralda, descartável de nenê suja. E dessa vez, né, na cueca desse suspeito, né, desse traficante, que na verdade já era investigado por essa delegacia, foi preso já por tráfico de drogas, há dois anos atrás, por 40 quilos de maconha, prisão efetuada até pelo Genar, que é da Polícia Civil, né, e agora com quase 330 pedras de craque, a maioria delas dentro da sua cueca. Ele é um homem grande, né, ele é bem grande mesmo, bem largo, né, e aí, não tem jeito, a polícia passa por isso, né, tem que enfiar a mão em qualquer lugar aí, mas acha uma droga. Ô, doutor, e qual que foi a justificativa? Porque sempre tem a justificativa, né? Tava apurando a droga? É, na verdade, ele alega, jogou, esses malandros, o que que eles fazem? Eles são vagabundos, na verdade, né, então, como não tô mostrando o nome dele, eu posso falar que ele é vagabundo. Ele jogou em cima da mulher dele, né, porque a mulher dele, fala que a mulher dele é usuária, que ele escondeu a droga pra ajudá-la, enfim, mas já foi presa por tráfico, ela também já foi atuada por tráfico tempos atrás, ela não estava em flagrante no momento, e agora vai ser investigado melhor. Doutor, você falou que ele era um homem grande, provavelmente o volume dava pra passar despercebido. Eu quem? Como é que você chegou à ideia lá, tipo, de achar que tinha droga escondida ali naquela região periférica? Eu só não posso falar quem que enfiou a mão lá, né, senão o meu polícia aí vai ficar bravo comigo, né, mas os caras tem o faro, né, e a gente tava, claro que já tava sendo investigado, a gente sabia que ele tinha essa droga, né, e no momento lá, a gente conseguiu achar um pouco lá na casa e um pouco aí na cueca suja dele. Mas esse cai no mercado, o valor tá, o valor é o mesmo, não tem o, nem a gourmetizado, né, Silvia? É isso que os drogados usam, né, é uma droga que fica na cueca suja. É, você que é usuário e tá assistindo a gente, certamente você já passou por isso, né, Silvia?